Gente, Overhang é, olha aqui, dá licença pra você, é uma Surf Skate Shop. Essa aqui é a Vanessa, tá? E ela vai me ajudar muito. Fala oi, gente. Oi, gente. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente. E aí, gente? Descontraiu, tá mais tranquila? Ela tá super nervosa, mas os três são super legais aqui, ó. Quer ver? A Vanessa vai me ajudar. Primeiro, esse óculos aqui, quer dizer, esse óculos aqui, que eu não posso falar a marca, tá saindo por quanto? Três. Três mil. É de marca, hein? Três mil cruzeiros. Tá super barato, tá? Fins, vê como é que fica em você. Pera aí, deixa eu experimentar aqui. Olha aí. Fica super bom, não fica? Então, três mil cruzeiros, tá? Agora eu vou continuar aqui, ó. Vanessa, me ajuda. Moletom. Aqui é uma blusa de moletom. Olha que lindona, ó. Linda, né? Tem várias cores, ó. Felpada, certo, Vanda? Quanto é que você vai fazer, Vanessa? Oito e novecentos e noventa. Oito e novecentos e noventa. É de qualidade, tá? Olha o que tem de couro. Vanessa, tá cheio de couro, hein? Vanessa, super legal. Agora aqui, ó, tem outro moletom também, da Fluir, né? Olha que bonitão. Com capuz. Detalhe em tatel dentro do capuz. Lindo. Quanto é que você faz esse aqui, felpado, também? Nove mil novecentos e noventa. Nove mil novecentos e noventa. Olha, a cor também tem de montão, tá? Agora vamos mostrar essa blusa que a Vanessa tá usando aqui, ó. Que também é da Fluir. É moletom com detalhe em tactile, Vanda. É isso? Uhum. Ó, tudo isso aqui é tactile. Zíper, super legal. Ela é felpadaça. Quanto é que você faz essa aqui? Nove e novecentos e noventa. Nove e novecentos e noventa também. O preço tá super bom. E se quiser calça, também tem um montão, ó. Felpadas, tal, da Fluir também. Quanto que você faz da calça? Oito e novecentos e noventa. Oito e novecentos e noventa. Eu quero te mostrar que é qualidade, ó. Ó a qualidade. Anota aí. Overhang, se precisar, eles aceitam o cheque pro dia cinco. Segunda a sábado, eles te atendem das nove até as sete da noite. Domingo não abre, certo? Certo. Falando de conta, vai ficar trabalhando domingo. Tem mais coisa pra fazer. Ela vai sair, vai passear, tá? Mas de segunda a sábado, eles estão aqui. Dois endereços. Rua Padre João, 265, na Penha. E Avenida Vila Ema, 575, Vila Prudente. O telefone é o nove e meia cinco, nove e sete, três, dois. Não perca, overhang.